Eu vou carregar uma cavadinha É isso cara, deu susto o time da escritura do Pedro Odoro começou a cavadinha Sim, com certeza Eu falei antes que não tem time fácil Mas tem que fazer, mas são nós Denis, ele já viu o Léo Rocha fazer uma cavadinha e ser demitido e viu o Léo Cabrinha fazer uma cavadinha e levantar a tia Naquele momento ali, o que você pensou antes de bater o pênis? Ah, no qual da Léo tinha batido um pênis e eu creio, de repente eu imaginei que ele tinha assistido o vídeo e na hora ali, eu só pensei em dar uma cavadinha falei, se ele cair, vou esperar ele cair então eu não vi que ele cair, nem a cavadinha ali na frente, tem que ter frieira tem que ter calma e personalidade E cada vez mais, o Léo e o Léo e o Léo é uma temporada aqui Isso, graças a Deus o trabalho está sendo bem feito e os resultados estão aparecendo Denis, o que está faltando para as oportunidades que aparecem como apareciam várias no jogo de hoje todas irem para dentro porque é uma coisa que vem acontecendo geralmente no jogo de Santa Cruz vem criando muitas oportunidades vem fazendo os gols mais desperdiçam muito mais chances O motivo de aparecer bastante em alguns lugares porque o nosso time é um time bom um time bastante técnico então faz com que a gente crie bastante oportunidade e para a bola não entrar tem que ter calma e tranquilidade na hora que aparecer mas felizmente o futebol às vezes nem sempre sai como a gente quer A intenção era essa, conseguir a vitória para chegar à vice-viderança mas amanhã tem toda uma rodada pela frente o líder, o esporte, o Náutico vão jogar o Salgueiro também vão entrar em campo mas o Santa Cruz entrou definitivamente com a vitória de hoje na briga para assumir ou a primeira ou a segunda colocação do campeonato? Isso, com certeza a gente já vai dormir aí na liderança era o nosso objetivo e graças a Deus conseguimos agora vamos ver o que está acontecendo nos outros resultados para que a gente permaneça Agora, ô Denis, você tem como parceiro inicial o Geilson quando o Carlinhos Bala entra o posicionamento muda, inclusive o seu o que é que muda no posicionamento e em qual posição, não com qual companheiro você se sente mais confortável? Aqui o eu, Jair, o senhor Bala sou um jogador de características diferentes com certeza o que estiver jogando for substituído, com certeza vai mudar entendeu? Isso aí não tem nem o que explicar são estilos diferentes como eu falei e dependente de quem esteja em campo pela sua característica, com certeza o posicionamento vai mudar como é que é para quem está em campo receber essas alterações e ver que o time cresce e porque hoje o time cresceu com as entradas de Bala, Natan principalmente e o Sandro Miguel Sandro Manuel, desculpa Simplesmente treinamento a gente acontece e faz várias jogadas durante o treino e a gente sabe que se fizer essa mudança no jogo com certeza vai mudar o esquema tático e três vezes vai acontecendo Se você faz aquele lance que você me deu um pouco esforço a galera deles faltou mais tranquilidade aquela bola? Não, a bola que eu dei uma arrancada na hora que eu dominei a bola ela ficou muito em cima e eu também imaginei que os agregos dele já tinham largado, na hora que eu a gente ela para achapar, ele deu um carrinho e conseguiu tirar ela para o fundo do jogo mas está tranquilo volta a Caruaru na quarta-feira o jogo que você fez gol no último domingo o que fazer para vencer o ponto lá em Caruaru? Tem calma, tranquilidade se impor tem que se impor vamos respeitar o adversário sim a gente tem que se impor em busca de resultado Qual a melhor... que eu faço na sua época o que eu faço na sua vez o que é um parado de final do trabalho claro é que você faz aquele segundo gol e complicava você é verdade cara, isso é meio que meio complicado de explicar a gente entra com o mesmo pensamento do segundo tempo de fazer uma boa partida mas nem sempre das duas séculos a gente quer mas graças a Deus o segundo tempo A gente conversou com o professor e resolveu. Qual é a sua marcação? Qual é a sua marcação? O joguinho é uma das suas maiores resistências. Acho que essa aqui é mais forte. E essa daqui eu deixo-me marcar. Denis, qual a probabilidade de você chegar no Clássico sendo o artilheiro da competição e o Santa com seis vitórias seguidas na bagagem? Você acabou? É legal, né cara? Vou procurar trabalhar pra que de repente chegar nesse Clássico aí com essas condições que você acabou de falar. É muito legal, é dar uma moral até a base não só pra mim que eu mais comprei aqui. Dá pra prometer? De recente, meu pensamento é esse. Ok?